Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre um tema controverso e que divide opiniões de historiadores até hoje. Será que Stalin tinha realmente planos para invadir a Alemanha antes da Operação Barbarossa em 1941? Primeiro, é importante entender o cenário europeu nos anos que antecederam a invasão alemã da União Soviética. Após a Primeira Guerra Mundial, a Rússia viu o seu império fragmentado. O regime soviético liderado por Stalin enfrentava uma escolha. Aceitar o papel de um poder regional ou restaurar o seu status como potência global. Stalin optou pela expansão e pelo fortalecimento da União Soviética. Utilizando a ideologia comunista para consolidar o seu poder e se posicionar estrategicamente frente aos países capitalistas. A teoria de que Stalin planejava atacar a Alemanha ganhou notoriedade com Viktor Suvorov, autor do livro Icebreaker. Suvorov propõe que Stalin não só tinha planos de invasão, mas que ele esperava que o confronto entre os países europeus enfraquecesse o continente. Permitindo então a União Soviética intervir como libertadora e estabelecer regimes socialistas no continente. Para ele, Stalin via Hitler como um instrumento, um quebrador de gelo, para desestabilizar a Europa antes de uma eventual intervenção soviética. Essa visão, no entanto, é rejeitada por muitos historiadores ocidentais. Que apontam para uma série de inconsistências e falta de evidências diretas nos argumentos de Suvorov. Em contrapartida, o historiador russo Mikhail Melchilkov baseia-se em arquivos soviéticos e documentos recém-liberados. Embora ele apoie a ideia de que Stalin e o seu alto comando militar consideravam a possibilidade de um ataque preventivo. Ele discorda que o ataque alemão tenha sido uma resposta preemptiva. Para Melchilkov, ambos os lados preparavam-se para uma eventual guerra. Mas Stalin subestimou a possibilidade de um ataque alemão iminente em 1941. Ele argumenta que o Exército Vermelho, de fato, tinha planos detalhados de ataque. Que passaram por várias revisões entre 1939 e 1941. Conversões posteriores especificando o início da ofensiva em 1941. A concentração de tropas na fronteira ocidental seria disfarçada de manobras de treinamento. Com o objetivo de realizar um ataque surpresa que enfraqueceria as forças alemãs por meio de ataques aéreos e uma rápida progressão terrestre. No entanto, vários historiadores ocidentais, como David Glantz e Gabriel Gurudetisky, argumentam que o Exército Vermelho estava em uma postura predominantemente defensiva. Eles apontam que a União Soviética ainda não estava preparada militarmente para um conflito com a Alemanha em 1941. E que a aparente mobilização de tropas próximas à fronteira era apenas uma resposta reativa às movimentações alemãs. E que Stalin, ciente das suas limitações em 1941, estava consciente da sua incapacidade de atacar um adversário tão poderoso como a Alemanha. Eles enfatizam que Stalin mantinha a esperança de evitar uma guerra em 1941 e subestimou o ímpeto de Hitler em abrir uma frente oriental. Especialmente diante de relatos de uma possível aliança entre Reino Unido e Alemanha contra a União Soviética após a fuga de Rudolf Hess em maio de 1941. Um documento frequentemente citado pelos defensores do ataque soviético é a proposta do general Georg Zhukov de 15 de maio de 1941, no qual ele sugeria um ataque preventivo contra as forças alemãs já em 1941. Contudo, historiadores como Robin Edmunds argumentam que é normal que o estado maior soviético considerasse todos os cenários possíveis, incluindo uma ofensiva preventiva. Não há evidências de que Stalin tenha aprovado esse plano, que poderia muito bem ter sido uma estratégia de contingência em caso de um ataque alemão iminente. Mas, mesmo que Stalin considerasse a invasão da Alemanha, quais seriam os seus motivos? Alguns estudiosos acreditam que Stalin via a Alemanha como o maior obstáculo para a expansão do comunismo na Europa. As tensões crescentes entre a União Soviética e a Alemanha, combinadas com a incerteza sobre uma possível aliança anglo-alemã, poderiam ter incentivado Stalin a ponderar um ataque preventivo para garantir a sua hegemonia na Europa Oriental e proteger a União Soviética de uma ameaça que ele considerava inevitável. A pergunta de se Stalin realmente planejava invadir a Alemanha antes da Operação Barbarossa ainda está aberta a interpretações. O debate é enriquecido por diversas fontes, mas carece de documentos conclusivos. O contexto histórico, as movimentações estratégicas e os depoimentos pós-guerra apontam para a complexidade dessa questão. E embora Stalin pudesse ter considerado uma ofensiva, a realidade da invasão alemã revela que, se havia planos, eles não foram implementados a tempo. Essa hipótese também perde força quando analisamos os relatórios de guerra dos comandantes alemães que invadiram a União Soviética em 1941, que relatam que, apesar de terem encontrado um grande número de forças soviéticas ao longo da fronteira, todas elas estavam em posições defensivas, com seus respectivos comandantes com ordens claras para se defender e não atacar. A espionagem, tão ativa naquela época, também não revela a existência de planos de invasão soviética da Alemanha em 1941. A história, como sempre, nos lembra que as decisões de guerra são muitas vezes um jogo de expectativas e percepções, no qual as certezas podem ser raras e as suposições abundantes. Abundantes